Ora, muito bem vindos meus amigos, daqui falo a Sinoc, e não é costume os episódios terem esta pausa, mas é que eu realmente pausei naquele dia e não joguei mais. Bom, amigos, nós estamos no dia... a sério? A sério? Isto é o dia 41, não é? Acho que sim. É, menos 10 de 50, 41. E estamos muito bem, a não ser aqui o lado esquerdo, pelo que eu me recordo, era aqui trabalhadores que não estavam a faltar na era. Puto, desculpe, bantos. Puto, está certo. Não sei, é que eu estou bugado, muito bugado. É que eu vim de um episódio de ar, que estava a jogar com o Bezelgas e a gente trata-se puto e agora estou bugado. Mas pronto, estamos aqui com a nossa princesa. Este é o nono episódio desta temporada e vai ficar de noite em breve. Vou tentar recrutar aqui ainda alguém. É isso. Não sei qual é que é o portal mais próximo. Bora. Vem comigo. What the hell? What the hell? Onde é que estes gatos... Porquê que estes gatos não vibram aqui? What the hell? Olha, uma coisa é verdade. Eles estão-me a ajudar a trazer o pessoal. Eles... Iiii... Eita José. Anda, 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 anda. É mais rápido? Não é mais rápido que os players. Filha da mãe. Anda. Anda, 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 anda. Pois, isto já é a noite. Esqueça, a gente já entrou... É tudo... Quer dizer, a gente já vim para a wave. Bora, me, eu. Bora, 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 bora. Bora. Eu estou a me ajudar. Bora, bora, bora Moedas é o que não nos falta Eu já me lembro qual era o meu grande problema Nós precisamos de um sítio Que tenha uma torre mais interessante Até eles mataram os meus bichinhos Filhos da mãe, venham cá Venham cá, amigos Ok Dia 43, a gente vai aqui Focar um bocadinho nisto Eu vou ver até onde é que vai o próximo portal Para bem de fazer isto, vamos aqui cortar estas árvores Houve uma coisa que eu li nos comentários E obrigado por isso, porque eu ainda não me tinha percebido Depois da grande noite Há sempre E eu não sabia disso, muito sinceramente Depois daquela grande noite No dia seguinte Não há tropas E eu nunca me tinha percebido dessa situação Perdão Genuinamente nunca tinha entendido Está aqui o brutal Ok Bora Este acabou de fazer spawn aqui Muito bom Eu tenho que ver o que é que me falta em termos de Rankes aí do pessoal para trabalhar Nós temos aqui uma Uma barricada Mas Não há nenhuma Não é barricada o que eu quero dizer Não há nenhuma torre Próximo de uma barricada Isso é um bocado chato Eu queria que ele houvesse Agora amiguinhos Vamos aqui trabalhar nesta Eu posso fazer aqui já outra farm Do outro lado está bom Nós temos uma torre Mesmo em cima do Agora Vamos aqui pôr uns A trabalhar nesta farm Também Preciso ficar protegido Está-se bem Ter o nível máximo Estão muitos trabalhadores aqui de volta deste projeto Que é ótimo Vai, vai, vai Último nível Vamos para o último nível da farm E vou aqui rapidão ver se Por acaso já arranjamos aqui um novo curta Aliás nós até podemos fazer esta Talvez Vamos ver Não está aqui mais nenhum trabalhador Ainda não percebo bem qual é o tempo de respawn Para aparecerem novos Bora amiguinhos Vamos ir trabalhar nisso rápido Já está de noite Não faz mal Eu estou que está aqui à frente Eu estou que devia ficar atrás Estás a ver Mas Whatever Bora, bora, bora Só temos dois Eu estou a voltar Bora Ah, bosta Levem moedas Whatever Ok Vem o Brutamontes Bora, 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 bora Ok, ok Não vou fazer nada Venham, 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 venham Não Ok, eles vieram para aqui Não, burrinhos, não Bom, eles vão estar sempre a apanhar o coisa de novo E se comecem a mandar Ai Ai, eles não estão a conseguir acertar Estão, estão, aqui eles estão Bora, 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 bora Vai, vai Tem que ver que noite é que é Está morto Upgrade Está feito Ainda temos mais uma noite Tranquilidade Temos aqui mais quantos Mais um Não é mal Está a correr muito bem Esta zona também já está aqui a ficar interessante Em termos de Agora, os soldados Eu vou ver o que é que se passa ali Nós temos já aqui uma possibilidade de uma farm Eu acho que não há fazendeiros disponíveis Se não, eles já estavam a vir para aqui E nós não temos fazendeiros, pessoal Nós não estamos aqui a fazer absolutamente dinheiro nenhum Nós temos que fazer fazendeiros É importante Eu não vou ao outro lado para já A não ser Na próxima noite vou Que é para Voltar com os buffs Já não preciso mais moedas Tudo bem Ok Já Nós precisamos de farm Mas também estou a sentir que precisamos de guerreiros Vamos ver o que é que O que é que temos ali mais em falta O pessoal dos marteles agora está muito bom Temos aqui o pessoal que queria trabalhar Ok Eu vou fazer aqui Um farmer Eu devia fazer mais Um arqueiro Outro farmer Outro arqueiro Hum Já tive mais dinheiro Mas agora venho aqui e restabeleço um bocadinho Algumas moedas Aqui está muito dinheiro Aqui não há problemas em termos de farmers Coisa está boa Vou buscar os poderes A gente vai já os poderes Aqui Oi Ativa tudo já Nós aqui temos muitos guerreiros É muito bom O portal aqui está um bocadinho mais Ih O portal aqui está mais longe Tenho essa sensação Olha Dois Perfeito Venham Está mais longe ou mais perto Deixa eu ver onde é que está o portal É já esta noite Não Não Próximo Sério Mas não preciso estar a gastar moedas A verdade é essa O que é que eu vou estar a gastar moedas Se os meus guerreiros conseguem facilmente dar cabo deles Não vale a pena Eu não fui buscar o máximo poder do building Pois não Não Em princípio está tudo bem Eu acho que aquele poder dos arqueiros Na verdade Não é Eles não ficam com mais poder Eles ficam A chance deles acertarem é que é maior Do que eu percebi Agora Temos agora uma manhã tranquila Eu vou Um deles Eu quero que seja farmer O outro será arqueiro Entretanto Ah não Os gás vão ser os dois farmers Mas também Também é importante Agora Os que eu trouxer do outro lado Já esta manhã Vão ser eles todos Arqueiros Vai ter de ser Eu sinto que este vado está um bocadinho fraco Olha aqui um Um villager Não entendo porquê Será que houve treta? É agora Manões É o dia 45 Ok Já estou aqui a sentir uma melhorada Nas farms Muito bom O que é que estes estão aqui a fazer? Estão aqui a chegar agora? Ok Eles vão ser farmers Bem que estamos aqui de Guerreiros Tem menos Tem menos Tem menos Vou ter de fazer guerreiros Boa Ainda bem que estão aqui dois Bora amigos A gente vai atacar deste vado Porque estamos mais próximos Não agora Vou continuar a desvestar aqui terreno A gente quando ataca o portal Nós temos de atacar A ter a certeza que vai conseguir fazer algum impacto Porque a verdade é esta Se nós não conseguimos logo matar Eles vão fazendo Todos os dias Vão atacando Não sei se é todos os dias Se é mais do que uma vez por dia Vão saindo Como se fosse A noite especial Vão saindo gás dentro Do portal Para uma espécie de Defesa Ok É o que eu estive a perceber Ok Estes dois vão ser arqueiros E os que estão a vir Também vão ser arqueiros Eu vou ter de me posicionar Num dos vados Porque um dos vados Vai ser atacado E vou tentar ajudar Pondo moedas no terreno É a minha forma De Defender aqui a cena Olha Já temos a vir dois farmers a irem Temos aqui arcos Eu vou pôr Eu vou meter Temos três arcos E vamos fazer mais um farmer A minha aposta vai ser aqui Do lado direito Visto que recentemente Houve dois Do lado esquerdo Eu não sei Se vocês vão atacar De facto deste lado ou não Mas Whatever O lado esquerdo Está mais fraquinho Aí vem Este lado está muito forte Bora Bora É que susto que a gazela Vem aqui Já ajudamos bastante Muito bom Muito bom Muito bom Pessoal então é assim Esta noite agora Nós estamos de boa Porque ninguém nos vai atacar Estamos de buenas Muito bom Maravilhoso Mas vocês viram Foi a primeira vez Que vieram tantos brutamontes E tantos voadores Foi uma coisa muito forte Eu por acaso Tive sorte Tenho tido muita sorte Nestes palpites Geralmente acerto sempre o lado Ok Recebi aqui um achievement Na Steam Dia 45 XL XL Eita Agora estou bugado Olha Vem É o dia 45 Deixa eu ver aqui Não XL É 46 Estou no dia 46 Parece que ficámos aqui Com menos saudades Não é Foram alguns levados Aqui é os nojentos Defendemos muito bem As nossas propriedades I'm very happy As moedinhas Porém que eu não preciso Estar aqui a pegar moedas Mas é Como vocês viram É mesmo É muito importante Nós Darmos aquele Aquela ajuda A mandar moedas para o chão É muito importante Ok Vamos aqui fazer Um farmer Ou dois Fazer dois farmers Ok Eu vou ao outro lado Agora E vamos dar um push Não estou a dizer Já para o portal Mas vamos dar um push Interessante Vamos avançar aí Agora Também trazer mais duas pessoas Estou confiante Nesta temporada Estou muito confiante Aliás Já ultrapassou As minhas expectativas Falando sério Olha Já estão aqui a fazer novas farms Muito bom Agora Eu estou confiante Nos vossos comentários Dizem que nesta noite Eu posso então Avançar E eu vou avançar Vou avançar esta noite Aqui Se eu olhar para trás Não dá para fazer aqui nada Bora Temos aqui outra torre Vamos perder este acampamento Mas É assim É vida Não vamos já perder Ainda vamos aí ter mais Dois dias Dois dias Aqui vai ser outra farm Que eu não sei se vou fazer Pode-se ver É importante a gente fazer farms Porque mete os trabalhadores Mais à frente Ok Vamos perder Três tropas Se eu puser aqui Vocês já sabem Como é que funciona Mas Eu não vou fazer Eu não vou fazer Torre de três Vou só lá deixar um Para já Ainda não temos muitos Ok Corta 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 Fazemos aqui Estas duas torres É realmente A noite é na boa Deixa-me avançar A ver se aparecem os buracos Ainda não Aí está Dia 47 Então não aparece ainda Agora já deve aparecer Agora já deve aparecer Agora aqui Upgrades Acho que vou pôr a fazer Aquela farm Também Putz não Putz não Vou deixar isto aqui mais uma noite A ver se a gente consegue Ai o acampamento já desapareceu Ai José, então vá embora Olha a paciência Não me tinha percebido Estamos tão próximos do portal Eu acho que amanhã ou assim Já lá vou Ih José, não sei se tenho moedas Para dar a peguei nisto tudo Vamos ver Espera Aí Espera Estas moedinhas Vem Vem Olha aqui já está máximo Este aqui é o primário O primeiro é o mais importante Deixa eu ver, tem moedas? Alguém? Tem que tirar os farmers Este tem boés Boés mais ou menos Daí Vamos ver se é o suficiente